Pergunta do Luiz Antônio e Gil Carvalho do canal Luiz Antônio Rubro Negro. Boa noite Renato, parabéns pela vitória. Você tem utilizado a marcação por encaixe no lugar da marcação por zona. Como tem sido o entrosamento dos jogadores com essa mudança de marcação, sem tempo para treinar, com o calendário cheio e vários desfaltos? É o pouco tempo que a gente tem, eu procuro me dedicar principalmente a acertar alguns detalhes, e um dos detalhes desde a minha chegada foi esse. A gente tem dois tipos de marcação, e eles entenderam muito bem o nosso trabalho, tem feito muito bem esse trabalho, a gente tem obtido resultados positivos, e aquilo que eu falo, apesar do pouco tempo, eles estão muito bem. Entenderam o trabalho e agora é aproveitar o máximo, já que a gente tem um jogo e sempre uma decisão a cada três dias, mas o pouco tempo que a gente tem, eu procuro dar uma atenção especial.